Tem um jeitinho muito bacana da gente treinar números. E é uma brincadeira. E essa brincadeira se chama message codé. É uma brincadeira que vai fazer com que você ative a sua compreensão oral de números em francês e ao mesmo tempo o raciocínio lógico para poder associar as letras aos números. Então é uma brincadeira baseada nesta message codé, neste, né? Já que eu vou respeitar o francês porque message c'est masculin. Então aqui ó, essa imagem aonde a gente transfere, a gente muda, desculpa, a gente muda a letra por números. E eu vou só falar em números e eu quero ver se você descobre tudo que eu falei aqui nesse vídeo com essa message codé. C'est parti? Vou começar de um jeito bem calminho com duas palavrinhas, depois eu vou criar uma frase e quando eu for falar a frase eu vou falar suivant, como para dar pausa, quebra de uma palavra para outra. C'est parti? Vou pegar a minha cola. Agora a mágica da edição, vamos deixar aqui o alfabeto numérico fixo para você saber o que você tem que adivinhar aqui e eu começo então com a primeira palavra ser. Cis, caronte, cinquanto sis. Cis, caronte, cinquanto sis. Cis, caronte, cinquanto sis. É isso aí mesmo, né? A gente tem essa repetição de sequência. Cis, caronte, cinquanto sis. Cis, caronte, cinquanto sis. Vai lá e escreve nos comentários, eu não vou dizer a resposta aqui para você, hein? Porque afinal de contas é a mensagem codé. Quero ir para a próxima palavrinha agora. Vamos lá? Cinquanto, truit, caronte, soixante-cinque, deux, seize, douze. Vou dar uma dica para você, é o nome de uma música. Quer dizer, se você fala duas vezes, essa palavra vira o nome da música. Vou repetir de um jeitinho bem rápido, vamos lá então? Então, veja se você escreveu direitinho. Cinquanto, huit, caronte, soixante-cinque, deux, seize, douze. D'accord? Agora a gente vai para a primeira frase, tá? Vamos lá? Essa partinha começa. Cinquanto, huit, douze, trinta-se, douze, soixante-neuf. Suivendo. Douze, cinquante-cinque, cinquante-six, neuf, vingt-deux, douze, cinquante-et-un. Aí nós temos a mesma frase, hein? Suivendo. Quinze, cinquante-et-un, deux, trente-sept, six, deux, vingt-deux, cinquante-trois. Suivendo. Deux, cinquante-huit. Douze, six. Suivendo. O dernier mot. Trinta-sept, caronte, cinquante-six, cinquante-trois. Vamos lá para a última frase, então? O xalange está ficando pesado aqui nesse negócio. Vamos lá, então. Olha só. Essa aqui, para quem já sabe o francês na hora que for escrever nos comentários, vai perceber que vai precisar colocar uma apostrofe em algum lugar aqui. Já deixo essa dica. Então, começamos com a frase com. Vinte-cinq, deux, vinte-deux. Le mot suivant. Deux, vinte-deux. Trente-trois, douze. Suivendo. Six, douze. Cinquante-cinq, cinquante-cinq, douze. Je répète ces mots-là. Six, douze. Cinquante-cinq, cinquante-cinq, douze. E dernier mot de cette frase? Cinquante-huit, vinte-deux. Neuf, douze. Quarante. Voilà. Quero ver se todo mundo acertou. E coloca ali nos comentários, porque eu não vou dar a resposta nem aqui, nem na descrição deste videozinho. Cinquante-huit, deux. Cinquante-cinq, douze. Quinze, deux. Vinte-deux. Cinquante-i-un. Douze. Quero quarrão e cinquante-six. Prédito, traduita. Essa vai sur o Instagram. Je veux voir. E marca o Robin aí, tá? Ajuda ele a entender essa mensagem aqui de bastidor. Pelo amor de Deus.